Música Olá pessoal, bem vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira E hoje vou ensinar a fazer, gente, uma bebida deliciosa Vou ensinar a fazer bebida de maçã É super gostoso e vale muito a pena conferir Então sem mais delongas, vamos começar a receitinha Lembrando que todos os ingredientes estão abaixo da descrição do vídeo Pra fazer essa receitinha é super fácil Vou bater todos os ingredientes aqui no liquidificador Começo adicionando o leite O leite condensado O açúcar Vou abaixar aqui a tampa pra ficar mais fácil pra estar adicionando a maçã e o gelo Agora eu vou colocar pra bater por dois minutinhos Então vamos lá Música Bom meus amores, então ficou assim É só colocar numa taça ou em um copo Colocar um canudinho E se servir Bom apetite Então meus amores, e como é fácil fazer essa receitinha? Bom, se você gostou não esqueça de dar um joinha Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva Porque você se inscrevendo, você fica atualizado de todas as novidades Lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog E lá é bem legal porque tem várias dicas Dá pra você imprimir as receitinhas Dá uma passadinha lá E também me sigam nas redes sociais Então é isso meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau